. 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 Eu acho que todos os cachorros aí pra almoçar só ficam aqui de guarda. Eu acho que todos os cachorros aí pra almoçar. Eu acho que todos os cachorros. 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 É engraçado que mesmo fazendo a combinação das ervas vermelhas e verdes. O cachorros dá-lhe uma mordida, parece que é dano total. Eu não sei se eu vou precisar daquela manivela. É engraçado. 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 O que é que está essa bateria? 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 O que é que está bateria? O que é que está bateria? a bateria está aguentada Vou pegar a bateria aqui, mas não tem bateria. Não sei se é que eu posso bateria não. Vamos por aqui essa bateria. Não é bonito ter bateria não. Eu rodei tudo ali. Tem uma chave ali. Eu esqueci de pegar. Vamos lá. 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 E aí galera. Quem sabe me diz onde fica a bateria? Onde tem que pegar essa bateria? Será que é a bateria do meu rádio? Eu tenho que... Onde é que fica aquela sala lá? Ah, lá dos tubarão, né? Será que eu tenho que ir lá de novo? Aqui nos tubarão... Eu tenho que ir lá... 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 E agora? Eu tenho que ir lá... Eu tenho que ir lá... Será que eu tenho que pegar a bateria do rádio? A bateria está carregada... Não, acho que não... Eu tenho que ir lá... Mas eu não ia deixar o item para trás não... É muito importante... Eu deixo o Igor essas coisas... Eu tenho que ir lá... Eu tenho que ir lá... Eu vou lá... Eu deixo, mas agora... Aqui não é. Mas agora... ...dea minha vida. Admira a minha vida. Mas eu posso saber mesmo. Ah... Fiz o outro lado de mim, mas... Um... Quero se esqueci. eu peguei tudo o que tinha ali sei lá, depois não há hora de voltar aqui é o banheiro mais uma chave no copo quantas chaves eu tenho para abrir aqui é uma chave no copo aqui é uma chave no copo eu vou entrar nesse banheiro aqui para olhar mas achei uma chave no copo é bom voltar nada aqui aqui eu vou entrar aqui 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 não faltou nada, aqui não falta nada, mais uma chave daquela pequena vou deixar isso aqui por enquanto se essa chave está aqui, ela deve abrir alguma coisa, vou mostrar essa coisa que é para abrir tá, já fui aqui, já fui ali, aqui volta para lá já tem que achar lá onde os tubarão estão tá aqui tem essa porta aqui tem aquela porta de lá e aparentemente não tem nada mas o que eu não ia achar? tem que ir ali, aqui lá embaixo olha aqui eles são beleza, já sei para onde é que era a chave vou descer aqui de novo, não sei se eu esqueci algo lá embaixo vai acontecer não sei opa, olha aí coisas importantes sendo deixadas para trás coisas importantes sendo deixadas para trás se tiver bateria aqui, eu tenho que combinar as ervas mas vamos a ver as ervas as ervas as ervas que são ervas por aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí? É o único lugar que vai ter bateria aqui. Pessoal, vou pedir ajuda dos universitários. Só um minuto aí. E o que que tá errado aqui? Como não consigo pegar essa bateria? E aí? 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 E aí E aí? E aí? E aí eu achei estranho porque eu rodei isso aqui tudo não vi bateria eu vi lá a sala de bateria mas eu peguei tudo que tinha lá em nenhum momento peguei bateria eu ouviu tchau ah o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai lá e pegar as ervas É bom eu não vou esperar dar merda né Meu deus Rapaz ele ia abrir a porta Ai filha da mãe Corre tipo Corre tipo Entra ali filha da mãe Ai menos mal Cara essa cena aqui foi Complicada pra mim ó Tem que voltar lá e matar ele Tem que voltar lá e matar ele E pegar as ervas Fazer umas combinações Caramba Testa já Caramba Tem que voltar em Entra Tem que voltar Tem que voltar Vou salvar a partir daqui São 4 né São 3 tipos pra matar Se não matar eu vou ter que correr Já pode ter alguma coisa na parede Carta do Wesker Seja quebrar O que é quebrar É um pé É um pé É um pé Ah, fico zoado quando isso acontece. Essa porta é muito fácil de abrir. Ah, fico zoado. Aqui já dá para me fazer, na vermelha dele, com as forças aqui também, e lá só combina com as casinhas, aqui já tem uma azul, aqui já tem uma azul, aqui já tem uma outra azul, perfeito. Pronto. Vamos sair embora, seguir o bonde lá para cima, e pelo jeito, meter chumbo nos bichos novos. Chumbo, 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 para não dar, exotorais é chumbo, 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 chumbo. Chumbo, 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 chumbo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho que resolver aqui já mais coisa de... Piano de novo... Acho que vai abrir aqui E aí 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 Piscame E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?